Aos 60 anos, Michelle Yew recebe a sua primeira nomeação e na primeira asiática a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz. Michelle Yew confessa que se sentia um pouco posta de lado. Aos 60 anos, a atriz Malaya, que se mudou com a família para o Reino Unido quando tinha 15 anos, e que começou nos filmes de ação de Hong Kong na década de 1980 e daí construiu uma sólida carreira. Que passou por filmes como Police Story 3, SuperCope, 1992, 007 e O Amanhã Nunca Morre, 1997. O Tigre e o Dragão, Dianne Lee, 2000, Guardiões da Galáxia Vol 2, 2017, O Asiáticos Doidos e Ricos, 2018. Foi-lhe dito que era demasiado velho para continuar a trabalhar. E é esse que surgiu o seu primeiro papel de protagonista num filme americano. Na comédia surreal de ficção científica Tudo em Todo o Lado ao mesmo tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Que, ainda assim, registre-se, foi antes oferecido a uma estrela masculina, Jackie Chan. Conforme se envelhece, os papéis ficam mais pequenos. Parece que os números sobem e estas coisas encolhem e depois começa-se a ser relegado cada vez mais para as margens. Uma pessoa envelhece e as pessoas começam a dizer, pois, devias retirar-te. Devias fazer isto. Devias fazer não. Não me digam o que fazer. Sou eu que devo controlar o que consigo fazer. Certo, contou no mais recente episódio do podcast da Envelope, do Los Angeles Times, portanto. Quando chegou o Tudo em Todo o Lado foi muito emocional. O filme transformou-se num êxito e eu entrei em 2022 com a sua primeira nomeação para os Globos de Ouro. Que venceu, e, agora, a cereja no top do bolo, está nomeada para o Oscar de Melhor Atriz. A primeira coisa é que se fica a sentir como finalmente, obrigada. Vocês estão a ver-me. Realmente a ver-me, e a dar-me a oportunidade de mostrar que sou capaz de fazer tudo isto. Este é um marco importante a nível pessoal, mas que tem um significado maior. É a primeira vez que uma atriz asiática está nomeada para o Oscar de Melhor Atriz e... Portanto, e eu poderá, no dia 12 de março, tornar-se na primeira mulher asiática a triunfar na categoria. Já pensei sobre isso. E não sou só eu. Acredito que toda a minha comunidade asiática tem pensado sobre isso. Eles vêm ter comigo e dizem que tu estás a fazer isto por nós, admitiu a atriz Atime. 95 anos de Oscars. Claro que estou nas nuvens, mas sinto-me um pouco triste. Porque sei que houve atrizes incríveis da Ásia que vieram antes de mim, e ponho as mãos nos seus ombros. Espero que isto estilhasse esse maldito teto de vidro sem fim, que isto continue e que vejamos mais dos nossos rostos lá em cima. Disse ao NY Timis, acrescentando-lhe uma homenagem a dizer nunca desista. Levei 40 anos, mas está aqui. Michel e eu vive este auspicioso momento de carreira ao lado do executivo do automobilismo francês Jean-Tolte. De 76 anos, com quem começou a namorar em 2004. O noivado foi anunciado em 2005. Mas, quase 18 anos depois, nunca chegaram a subir ao altar. O casal tem uma mansão em Genebra, na Suíça, perto do filho de Todt, onde se juntam como família. E eu fui anteriormente casada com o empresário chinês de Kisong Puan. Em 1988, quando casou, deixou de atuar para constituir família, mas voltou ao cinema dois anos depois, já separada. Numa entrevista para a Bustle, assumiu que o facto de não conseguir ter filhos foi parte do motivo do divórcio. Acontece que não consegui ter filhos. E para ser honesta comigo mesma, não queria que ficássemos amargos 10 anos depois. Porque, nas famílias asiáticas, as pessoas querem ter filhos e filhas, eles são uma extensão e um legado. E quando percebemos que não podemos ter filhos, temos de lidar com isso. Mãe se ajusta até que, nas famílias. Mãe se ajusta, não, só o trabalho que ocorra enquanto maravilha... Mãe se ajusta, mas falha... Obrigado.